Curta, inscreva, compartilhe e dá o like, por favor. É o cúmulo do absurdo ver Deltan Talanhol começar a protestar contra a delação que pode ajudar o Brasil a descobrir os mandantes da morte da Marielle Franco, um crime que passou impune durante o governo Bolsonaro. E o Tiago Barbosa, ele escreveu no tweet dele o seguinte Nunca esqueçam quem a mídia tentou vender como um herói contra a corrupção um sujeito de ficha suja capaz de ir a público defender o envolvido no fuzilamento da vereadora Marielle Franco lembre disso antes de engolir as métricas morais e éticas traçadas por essa turma sobre o país. Mas, eu falando a respeito sobre o ex-procurador e deputado cassado quem dá valor às palavras de um sujeito desse, né? Porque tem otário para tudo É claro que o cidadão de bem e de Deus iria condenar um suposto crime de corrupção mas defenderia um assassino que matou a sangue frito, a sangue frio um desafeto político Senhor Deltan Talanhol e seus puxadinhos Vocês são canalhas e hipócritas incorrigíveis Precisa ser avisado agora a Polícia Federal e o Ministério Público Federal que irão atrás de provas para ver se bate com a delação Na cabeça do ex-promotor bandido que parou na delação e não agriou as provas Parece que não entendeu o desfecho da Passajato e foi a sua anulação, né? Por essa, uma das razões para a qual Foi um conluio ilegal entre MP e E-Juiz Agora vem com a narrativa falaciosa que escreve que só servirá para os otários de plantão que acreditaram e ainda acreditam nesse monte de besteiras aí Não vamos lembrar que Deltan Talanhol votou em Bolsonaro, fez propaganda para o Bolsonaro enfim, seguiu o barco Mas Deltan Talanhol está achando que o povo é retardado, né? O executor deve ser preso porque fuzilou e há provas e vai ter até julgamento que já está bem próximo Querem comparar fato consumado com provas de prisão coercitiva sem provas Meu Deus do céu As autoridades precisam levar um tapa na cara desses criminosos por deixarem soltos Esse Deltan Talanhol já deveria estar atrás das grades mas está tirando onda com a cara das autoridades Só falta um ouro para se manifestar para que a gozação seja completa Mais uma vergonha nacional acontecendo O Deltan Datapoint fica aproveitando os espacinhos da mídia divulgando a opinião Para que? Perdendo tempo e se igualando a esse escroto As nossas autoridades são fracas, incompetentes No Brasil A lei só protege o bandido E o meliante já devia estar nas grades há muito tempo se o Brasil fosse sério Só prende é o pé de chinelo Mas nunca os lá de cima Isso mostra pessoal que a Marielle estava sendo vigiada há muito tempo Especialistas em esputas no manipuladoramento são os procuradores da Lava Jato Provavelmente eles devem estar no rolo Será que eles ajudaram os assassinos da Marielle na organização do crime? Eles estão querendo proteger quem? Eu não vejo outro motivo para ele questionar algo que não lhe diz respeito Mas o mundo do Deltan Dallagnol é o próprio umbigo É uma vergonha isso gente Não podemos esquecer que esse bandido chamado Deltan Dallagnol tem que sempre que pagar por tudo